O bom vinho alegra o coração do homem. Desde o tempo dos romanos existe a ideia de que o vinho faz bem para a saúde. E você provavelmente já ouviu dizer que o vinho ajuda a evitar o envelhecimento, protege o coração, faz bem para os rins, pode até curar câncer, Alzheimer. Será mesmo tudo isso? Eu sou Seiiti Arata e você está assistindo a nossa série saúde baseada em evidências do nosso canal Natogood, onde nós examinamos tudo com rigor científico e racionalidade. Para nós entendermos se o vinho tinto é bom para a saúde, nós temos duas considerações iniciais. A primeira coisa que a gente tem que entender é que desde a época dos romanos tem muitos relatos falando dos efeitos trazidos pelo vinho. Relatos esses vindo de apreciadores, amantes do vinho. E provavelmente esses relatos são atribuíveis ao álcool. A pessoa que bebe uma taça pequena de vinho tinto fica mais soltinha, fala que o coração ficou feliz, interage melhor em eventos sociais, fica menos estressada, relaxa mais, pega no sono com facilidade. Essa é uma pessoa que nos está relatando os efeitos de um consumo moderado de álcool e não existe nenhuma novidade. A segunda coisa que a gente tem que entender é que existem muitos mitos que circulam sobre os benefícios da famosa uma taça de vinho ao dia. Essas ideias não têm origem em estudos científicos clínicos controlados, são ideias que têm origem na epidemiologia. Epidemiologia é a ciência que estuda os padrões e relações de causa e efeito e aspectos de saúde ou de patologia dentro de uma determinada população. Por exemplo, a epidemiologia pode dizer que observou que os franceses possuem uma baixa incidência relativa de problemas cardíacos. A epidemiologia também pode levantar números e observar que os franceses curiosamente consomem bastante vinho tinto. Opa! Baixa quantidade de ataques cardíacos e alto consumo de vinho. Perfeito! Então eu tenho aqui duas observações mensuráveis. Eu estou pressupondo, obviamente, que a metodologia de coleta dos dados foi adequada e, se é adequada ou não, isso já dá pra montar um outro vídeo separado. Mas será que eu posso já montar um gráfico pra comprovar essa teoria de que existe uma relação entre o consumo de vinho e falecimento por problemas cardíacos uma relação inversamente proporcional? Isso seria uma certa ingenuidade, porque a vida não se resume apenas em grupos de bebedores de vinho e não bebedores de vinho e as pessoas que falecem por ataque cardíaco ou não. As situações são complexas, multifatoriais. Quando eu coloco vários fatores no meio da análise, eu passo a questionar a validade da primeira hipótese. Se, por exemplo, eu observo que os franceses fumam muito e estão morrendo de câncer antes de ter a chance de desenvolver um problema cardíaco. Como é que fica a minha hipótese? Ou se eu observo que a fatia da população que bebe vinho vem de uma classe social mais educada, com mais recursos financeiros e, portanto, tem acesso a melhores médicos e tem mais cuidados com medicina preventiva, são pessoas que valorizam mais atividades físicas, o valor do exercício físico. Então veja que a epidemiologia pode ser bem realizada, ela deve ser bem realizada e, bem realizada, a epidemiologia traz luz para o nosso conhecimento. Porém, ela também pode ser usada como argumento para justificar todo tipo de mentira para um público que não desenvolveu ainda uma capacidade de raciocínio crítico, raciocínio lógico diante de questionamentos científicos. Eu até te convido para você visitar o site Spurious Correlations e você vai ver associações absurdas são verdadeiras e com um toque de humor, por exemplo, mostrando a relação entre taxas de divórcio, diminuindo quando acontece uma diminuição no consumo de margarina. Ou então a idade média da Miss America e a quantidade de assassinatos por sufocamento em vapor. Veja aqui a limitação dos estudos epidemiológicos, principalmente aqueles que são mal feitos. É muito difícil isolar na vida real os diferentes fatores quando observamos uma determinada população. Obviamente também existem bons estudos epidemiológicos que têm uma certa utilidade, mas no nosso caso é uma santa inocência acreditar que o vinho faz bem porque o francês bebe vinho e tem menos mortes relativas por ataques cardíacos. Uma coisa que você já me viu repetir várias vezes aqui no Natogood é que associação não implica em causação. Observar uma associação não me permite deduzir uma relação necessária de causa e efeito. Muito bem, então neste momento já estamos deixando de lado as sensações subjetivas relatadas por aqueles que consomem o álcool moderadamente e também estamos deixando de lado as conclusões meia boca da epidemiologia mal feita porque o que nós queremos aqui é uma evidência científica sólida. É isso que nós fazemos no Natogood. Aliás, em todo o material da Arata Academy nós fazemos escolhas inteligentes e racionais a partir de informações de qualidade. Feita essa introdução toda, com o mínimo que precisávamos para começar, agora sim nós podemos estudar essa questão com racionalidade. Primeiro, por que eu estou falando de vinho tinto e não vinho branco? Por que o vinho tinto é o que aparece como queridinho da saúde? A resposta está relacionada à descoberta do resveratrol. Resveratrol é um componente encontrado na pele da uva e em outras frutinhas silvestres, incluindo o nosso açaí. O vinho branco é feito com suco de uva sem a casca. Eles removem a casca no processo de fermentação e portanto tem uma quantidade muito menor de resveratrol. Desde a descoberta do resveratrol, alguns estudos já foram publicados atribuindo o resveratrol a uma maior longevidade. E pessoal, olha, todos os links de todos os estudos científicos que eu estou mencionando aqui e em todos os vídeos do Natogood, na nossa série Saúde Baseada em Evidências, você vai encontrar todos eles no nosso site. Você visita o link que eu deixo aqui, no caso é arata.se barra resveratrol. O redirecionador te leva para o nosso site oficial Natogood e lá você encontra todas as fontes originais para você ler e formar a sua opinião. Sua opinião. Sua opinião porque a maior parte das pessoas vai ler um jornal, vai ler aquela revista famosa e simplesmente se dá por satisfeita lendo uma informação ainda muito superficial. Ah, tá, tem resveratrol, é por isso que faz bem, então enche o copo aí, meu amigo. Ou então tem pessoas que vão falar assim, ah, olha aí, resveratrol apareceu na revista. Me fala onde que eu vou comprar um suplemento. Calma, antes de nós implementarmos escolhas, decisões, vamos ver primeiro quais são as vias metabólicas envolvidas, vamos entender de onde surgiu essa ideia de que o tal do resveratrol ajuda na longevidade, ajuda para a saúde e não ficar olhando, ah não, apareceu no jornal, tem um nome complicado, resveratrol, então estão falando que faz bem e vão comprar. Isso não é saúde baseada em evidências. Nós temos que primeiro examinar o contexto e entender como as coisas funcionam, de acordo com a hipótese. Tudo começa com um conceito básico e antigo para conseguir longevidade, talvez você conheça. Restrição de calorias. Em muitos organismos, vários organismos que passam por uma restrição calórica, acontece curiosamente uma maior longevidade. É só você deixar o animal passando fome, ele tem a tendência de viver mais tempo. Inclusive que para nós, seres humanos, existe a Caloric Restriction Society, que tem como missão ajudar as pessoas a viver com saúde por mais tempo, reduzindo o consumo de calorias. Como é que esse processo de restrição calórica funciona para prolongar a vida? Tem várias hipóteses. Uma hipótese apresentada por Leonard Garante, professor de Biologia do MIT, é que a restrição calórica ativa as sirtuinas. Sirtuinas são proteínas que, em teoria, regulam várias funções vitais e, portanto, contribuem para uma longa vida. E David Sinclair, professor de genética da Harvard, disse que podemos duplicar ou até mesmo triplicar a expectativa de vida de um organismo, como por exemplo uma levedura ou um verme, através da ativação de sirtuinas. Ele conta que as sirtuinas foram identificadas em estudos com leveduras. Sabe essas leveduras que você faz cerveja ou pão? Elas são criaturas vivas. Elas têm uma expectativa de vida. Vida essa que pode ser estendida com a ativação de sirtuinas. Como é que isso acontece? Numa palestra no TED Medical, um evento do TED, TED Talks, voltado para a medicina, ele disse que não é necessário entender os detalhes do processo de envelhecimento. Ele deixa essa questão de lado. Diz ele que basta ativar as sirtuinas e deixar que elas trabalhem. Deu certo para as leveduras. E uma das formas de ativar as sirtuinas é com o consumo de resveratrol, que vai simular o efeito de restrição calórica. Essa afirmação foi publicada no ano de 2003, no periódico Nature, e teve milhares de citações. Deu muito o que falar. Aliás, um pouco depois, em 2008, a empresa GlaxoSmithKline comprou a Citris, que é empresa do David Sinclair, pelo valor de US$ 720 milhões por causa da promissora linha de pesquisa da Sirtuinas. Mas vamos deixar esse dinheiro todo de lado e vamos voltar para o nosso raciocínio básico. Qual é o resumo da história até aqui? O vinho é feito com uvas. Isso é um fato. A casca da uva tem resveratrol. Isso também é um fato. O resveratrol ativa as sirtuinas. Essa é uma hipótese. E por sua vez, as sirtuinas contribuem em diferentes vias biológicas que ajudam seres humanos, entre outras criaturas, a viver mais. Essa também é uma hipótese. Agora, com esse tipo de explicação, você já se convenceu que o vinho faz bem para a saúde? Vai depender, vai depender dessas hipóteses todas estarem corretas. E vamos lembrar, 2008 foi o ano em que aconteceu o anúncio da compra da empresa do David Sinclair, aquele de Harvard que pesquisava as sirtuinas, o resveratrol e todo o processo de longevidade. 2008 também foi o ano em que tivemos a publicação de estudos realizados em animais alegando que, em algumas condições, os cientistas conseguiram prolongar a vida de camundongos, vermes, moscas e leveduras. A comunidade toda estava interessada em longevidade. Foi um ano cheio de boas surpresas, de grandes promessas. Em cima das sirtuinas, em cima do resveratrol. Havia muita esperança, muito estudo, muitos artigos sendo publicados. Todo mundo na mídia, na mídia de massa, falando, olha só o vinho tinto, pode beber que vai te ajudar a viver com saúde durante muito tempo. Provavelmente os mitos que nós temos hoje na nossa cabeça quando pedimos para o garçom no restaurante uma taça de vinho tinto e falamos que isso faz bem, provavelmente são mitos que vêm dessa época, não faz muito tempo atrás, 2008. Mas, infelizmente, os anos de 2012 e 2013 não foram anos muito felizes para as hipóteses do resveratrol. Novos estudos foram publicados mostrando que esses estudos de longevidade não são aplicáveis aos seres humanos. 2013 foi o ano também que a GlaxoSmithKline fechou a Citrix, aquela que pagaram 720 milhões de dólares. Apesar de no material de relações públicas eles terem alegado que a compra foi um sucesso, que tava todo mundo feliz e que eles estavam apenas fazendo uma integração de operações que eles iam continuar normalmente os trabalhos de pesquisa e tava tudo indo muito bem, obrigado. Olha, apesar desse tipo de operação societária, de fechar uma empresa jurídica e incorporar todas as operações, isso é super normal, isso é muito corriqueiro, tá? Mas aqui na comunidade científica existe uma certa especulação sobre qual que é a verdadeira história atrás do fechamento da Citrix. Ninguém sabe exatamente o certo, existe aí muita especulação. Deixando essa fofoca científica de lado, indo agora pra um outro fuxico científico, que aliás foi um dos maiores escândalos acadêmicos de 2012, aconteceram investigações sobre a seriedade e independência científica de estudos liderados pelo professor Deepak Das, da Universidade Connecticut, que era um cara conhecido pelo trabalho, defendendo o poder do resveratrol do vinho tinto pra boa saúde. A administração da Universidade Connecticut passou um vexame global, tiveram que publicar uma série de cartas, tanto cartas pro público geral, como também mandaram cartas específicas pra vários periódicos científicos reconhecendo, olha gente, me desculpem, mas esse nosso professor aqui acaba de ser investigado e ele foi culpado por manipular e por inventar dados. São mentiras divulgadas pelo professor Deepak Das, que aconteceram não apenas uma vez, não aconteceram duas vezes, aconteceram 145 ocasiões diferentes. Por uma questão de ética e profissionalismo, a Universidade Connecticut decidiu congelar todo o dinheiro recebido pelo professor Deepak Das e também rejeitou 890 milhões de dólares de financiamento que ele estava para receber. Quer dizer, a história é bem sinistra, todos os links de tudo isso estão aqui na nossa descrição, arata.se barra resveratrol. Apesar de todo esse papelão, é importante a gente notar que, como tudo na ciência, é fundamental a gente saber o que nós sabemos e também ter a humildade de reconhecer aquilo que ainda não sabemos. As pesquisas sobre resveratrol ainda continuam. Em 2013, um grupo de pesquisadores investigou o efeito de diferentes doses de resveratrol na expectativa de vida de moscas e descobriu que, dependendo do sexo da mosca, dependendo da composição de macronutrientes da dieta da mosca e da dose aplicada de resveratrol, é possível encontrar aí uma combinação bem específica de fatores para ter uma vida prolongada nas moscas. Se você é uma mosca e estiver assistindo aqui a nossa série saúde baseada em evidências do Not Good, então aí está uma ótima novidade para você. E aqui vai mais um outro argumento para levar em conta. Para fazer esse tipo de experimento, como é que isso acontece no mundo real? Os cientistas estão procurando uma variedade transgênica, uma variedade diferente, de composição genética diferente daquele espécime analisado para fazer um estudo entre dois grupos distintos. Então eles queriam espécimes contendo genes que expressavam maiores quantidades de sirtuinas. Se eles não encontram isso naturalmente na população selvagem, espontaneamente acontecendo na natureza, o que eles podem fazer? Algo parecido com aquilo que você talvez já tenha visto em um filme de horror e ficção científica, que é sair brincando de engenharia genética e aí podem acontecer alguns resultados inesperados. Engenharia genética tem limites. Você não pode pegar uma micropinça e enfiar um pedacinho de gene no DNA da criatura. O processo é bem complexo e é sujeito a algumas ineficiências. Essa ineficiência significa que algumas outras mudanças inesperadas podem entrar de brinde. Ou seja, nos estudos realizados, as variedades transgênicas traziam algumas surpresinhas ocultas, além da alta quantidade de sirtuínas. E também no grupo de controle podem acontecer algumas mudanças independentes. Então, para evitar um engano na interpretação do resultado desse processo todo de engenharia genética, recomendável é realizar um backcrossing. Backcrossing é um processo em que as variedades transgênicas são cruzadas com espécimes selvagens originais para que todas essas mudanças de fundo sejam espalhadas e transmitidas também para o controle, para você não ter um erro de interpretação. E então, finalmente, depois de algumas, pelo menos umas 5 gerações de cruzamentos, aí sim a gente vai separar o resultado entre os grupos que a gente quer examinar, no caso, os grupos que têm a sirtuína ativada ou não, e aí a gente vê o que acontece. E adivinha só. Quando os pesquisadores discutiram que tinha a necessidade de realizar o backcrossing, quando eles fizeram isso, eles publicaram um novo estudo científico reconhecendo que, realmente, as mudanças de fundo podem ter interferido nas conclusões anteriores. A hipótese da sirtuína ter uma relação direta com o envelhecimento tomou um belo de um burro na cara. A Linda Patridge e David James, que trabalham no University College London, publicaram na Nature um esporro geral pro pessoal falando olha, gente, estudo de envelhecimento precisa de mais rigor científico, a gente não pode ter resultados contaminados por erros básicos de metodologia científica como esse. Bom, ok. Implicações práticas. Como estamos hoje no ano de 2015? Afinal de contas, o resveratrol do vinho faz bem ou não? Não sabemos. Ainda não existem provas de qualidade em estudos prospectivos randomizados que repetidamente demonstram benefícios do resveratrol para seres humanos. A evidência científica em estudos realizados com seres humanos ainda não comprovou que o resveratrol prolonga a vida ou tem grandes benefícios que mereçam ser contemplados pela comunidade médica científica. Existem, sim, alguns estudos isolados. Por exemplo, tem um estudo que menciona que ele traz benefícios para diferentes aspectos de saúde, inibindo alguns sinais de envelhecimento. E também para pessoas que estão acima do peso ou tem problemas de insulina, tem alguns estudos que apontam um efeito positivo no consumo de resveratrol para a sensibilidade à insulina. É importante fazer dois esclarecimentos aqui. Primeira coisa, o vinho contém calorias desnecessárias. Ou seja, você não precisa daquelas calorias para ter uma qualidade de vida por causa do álcool. O álcool traz calorias desnecessárias. Somente isso pode eventualmente anular o possível benefício do resveratrol. Além disso, os resultados do resveratrol na sensibilidade à insulina são de pequena magnitude. Provavelmente, se você deseja emagrecer, tem outras coisas muito mais importantes, mais práticas, mais saudáveis, que você pode e deve fazer antes de sair bebendo vinho achando que está fazendo um benefício para você. No natugood.com nós temos várias informações para o emagrecimento saudável. Temos o curso Emagrecimento Natugood, se for do seu interesse. E além de tudo, eu não preciso ser pai de ninguém aqui para lembrar que o excesso no consumo de bebida alcoólica, qualquer, incluindo vinho, pode trazer vários problemas como alcoolismo, problemas de fígado, vários conflitos, problemas sociais, profissionais e até mesmo colocar a vida de outras pessoas em risco, como por exemplo no trânsito. E lá na minha página no Facebook muitos de vocês perguntaram a respeito do suco de uva. Será que o suco de uva não tem as vantagens do vinho sem os problemas do álcool? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tem todo esse enfraquecimento das hipóteses a respeito do resveratrol para os seres humanos com todos esses novos estudos, principalmente aqueles que foram publicados em 2012 e 2013. Mesmo no caso de você acreditar que pode existir sim uma vantagem no resveratrol ou de algum outro componente do vinho, que no futuro a ciência pode acabar descobrindo, lembre-se que a quantidade de resveratrol no suco de uva é menor do que no vinho, porque o suco de uva não é fermentado e é no processo de fermentação com a casca da uva que o vinho tinto recebe uma maior concentração de resveratrol. Além disso, para os indivíduos que desejam emagrecer ou controlar problemas de saúde relacionados a um alto nível do consumo de glicose, o suco de uva é infelizmente uma péssima escolha por causa da quantidade de açúcar natural das uvas. Mesmo sendo o açúcar natural vindo da mãe natureza, ele continua sendo quimicamente glicose e frutose e vai elevar os nossos níveis de insulina. Você pode inclusive verificar dois vídeos que a gente tem a respeito disso. Um é fechar a boca para emagrecer, um vídeo muito importante. E o outro é um pouco mais ligado às frutas, que é frutose, será que ela engorda ou não? Uma outra dúvida que fica é com relação aos novos suplementos que aparecem no mercado, os suplementos de resveratrol. Gente, muita cautela com suplementos, porque eles são regulados por uma legislação um pouco nebulosa e existe infelizmente nesse campo, muita pseudociência, muita ciência meia boca e também tem grandes interesses comerciais por trás, que é uma péssima combinação. Regra geral para uma suplementação, primeiro estude bastante para você ter certeza do que você está fazendo antes de sair gastando dinheiro para você simplesmente ter um xixi vitaminado. Para qualquer suplemento, o grande problema do consumo daquele nutriente é que ele, na forma natural, pode ser recebido pelo corpo de uma maneira completamente diferente de uma cápsula apenas com aquele elemento isolado. Ou seja, uma coisa é eu chupar uma uva e engolir a casca, outra coisa totalmente diferente é engolir uma cápsula de resveratrol. Outra coisa que a gente tem que entender é qual é a dosagem adequada, se esse componente vai ser absorvido corretamente, se pode causar males. E a pesquisa toda em cima do resveratrol ainda é muito preliminar para a gente sair afirmando que o suplemento é uma boa ideia na dose x. Se você estudar o que acontece no consumo de minerais, de vitaminas e nutrientes, você percebe que não é bom nem ter pouco e também não é bom ter muito. Vamos pegar, por exemplo, o ferro. A deficiência de ferro causa anemia para pessoas ao redor do planeta inteiro. Só que o excesso de ferro também é um problema. Em alguns casos, também pode causar morte. Vamos então voltar para a nossa questão sobre o vinho e o resveratrol. Será que esse é o fim da história? Será que a gente já sabe tudo o que precisa saber? Ainda não, não é? Porque seria muita arrogância nossa dizer que não tem mais nada para ser explorado. As pesquisas continuam. A gente que até fala que o pior cego é aquele que não quer ver, eu gosto até de dizer que tem o outro lado. Muitas vezes o pior cego é aquele que quer ver. Ele quer ver algo que não existe. Porque olha, eu adoraria chegar aqui com um vídeo falando, pessoal, tem uma novidade bombástica. Sabe essas manchetes que a gente vê por aí falando, você vai se surpreender com essa descoberta. Infelizmente não tem nada de bombástico. Não sei nem se é infelizmente. Gente, pílula mágica não existe. Então, por favor, tome cuidado. Tome cuidado toda hora que você se deparar com alguma informação falando que isso aqui faz bem, que aquilo lá vai curar doença, que vai prolongar a vida. Siga sempre um processo de raciocínio lógico, crítico, racional, cético, científico, que a gente tentou compartilhar nesse vídeo com você. Questione quais são as fontes. Nunca engula um papinho furado do tipo, ô, sabia que comer tal coisa faz bem? Peraí, calma. Faz bem pra quem? Em que quantidade? Por que faz bem? Quais são as vias metabólicas envolvidas? Vamos entender quais são os estudos científicos originais? Quais são as críticas que a comunidade científica apresenta em cima daquelas hipóteses? Vamos verificar se não é uma ideia que já está baseada em um estudo que hoje em dia a comunidade científica internacional já diz que é uma ideia ultrapassada. Porque afinal de contas, meus amigos, a ciência progride, a ciência avança. E não é vergonha nenhuma admitir que no passado a gente estava errado. Aliás, a gente só consegue progredir com humildade, reconhecendo os erros do passado. E pra isso a gente tem que ter vontade de explorar o futuro. E tem muita coisa ainda pra ser explorada, pra ser descoberta pela ciência, sou apaixonado por isso e eu terei grande prazer em compartilhar com você mais vídeos no futuro. Pra você ter certeza de receber os próximos materiais nesse modelo, te faço dois convites. Assine o canal youtube.com.br e, principalmente, cadastre seu e-mail agora no nosso site natugut.com e você terá acesso a materiais exclusivos pros membros da nossa comunidade natugut. Eu sou Seiti Arata, da Arata Academy, natugut é uma iniciativa nossa pra uma vida saudável a partir de escolhas inteligentes. Um forte abraço pra você. Tchau. Tchau. Tchau.